A minha 435 foi o início da formalização do regime de previdência, então ele é informal. Cada empresa tinha o seu departamento, cuidava disso. Ele teve o seu período de nascidouro lá, a cidade começa a crescer. E quando chegou lá em 2001, teve uma mudança crucial. E essa mudança não foi uma mudança de qualquer jeito. Desde 1994, quando eu cheguei lá na SPC, a equipe que estava lá, a Carla Gratso e tudo, havia uma preocupação de o que a BRAB participou de forma fundamental, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer para que o regime seja um regime melhor, funcione melhor, que ele tenha peregrindade, que ele tenha sustentabilidade, que ele cresça. Foram feitos vários eventos pela BRAB, pela SPC, discussão, e de lá foram tirados vários elementos que acabaram sendo incorporados as duas leis complementares que estão aí hoje, a 108 e a 109, principalmente a 109. Então, aquela questão do profissionalismo, da eleição, da participação dos participantes, dos assistidos, da indigência que o cara tenha profissionalismo, tudo isso foi de lá. E que a entidade funcione de forma autônoma. Realmente, ela seja entendida como uma pessoa jurídica própria, autônoma, e funcione assim. Ela não tem que ficar dependendo do que a patrocinadora manda, do que o participante quer. Ela tem uma missão e ela tem que exercer essa missão bem. Porque o exercício dessa missão, de forma boa, é que você vai ter o resultado lá na frente, que é o benefício pago adequadamente, que é você ter bons resultados ao longo do tempo, que é um processo longo, tudo isso foi colocado lá, que antes não tinha. Tábua mínima, hipóteses mínimas atuarias que não tinha. Nós fizemos lá um grupo de trabalho à época que foi definido o que ia ter. Foi feito o estudo e desse estudo surgiu alguns elementos que acabaram subsidiando as novas resoluções. Então, foi um processo de mudança, realmente. Em 2001, agora a entidade é profissional, vamos tudo o que está ruim. A gente vai afastar aqui, vai separar, vamos tratar, temos um momento para ajustar. Daqui para frente é para funcionar bem. Foi isso que aconteceu. Foi uma forma de você demonstrar para a entidade que ela tem como funcionar bem, que a gestão é fundamental, a gestão profissional é fundamental para que ela funcione e cumpra a missão dela. E que cabe a ela fazer isso. A ela decidir como ela vai fazer isso. E ela tem que entender que da gestão dela virão bons resultados, resultados ou resultados maus. Vai depender da gestão dela, de como ela atua, como ela controla, como ela administra tudo que está à volta dela. E como os próprios representantes dos administradores, que são administradores, os participantes, os assistidos e os indicados dos patrocinadores, como é que eles contribuem para esse processo. Então, muitas vezes eu vejo o que o governo vai fazer. O governo não tem que fazer. Ele tem uma missão. Ele tem que garantir que está seguro, garantir que está sustentável. Ele tem que exigir que se cumpra padrões mínimos. É padrões mínimos. Daí para frente, é com você. É a sua gestão. Se você controla bem o seu risco e você evita sobressalto, você faz as coisas na hora adequada, você não vai ter um sobressalto. Por exemplo, a questão da taxa de juros, a questão da tábua de mortalidade. Há muito tempo eu sabia que tinha que ser mudado. E lá atrás, em 2004, 2005, foi dado um passo para isso. Começou gradativamente e avançando em tábua biométrica um pouco mais longeva, que nós chamamos. Porque era a realidade. A gente está acompanhando, não está esperando acontecer um vácuo muito grande, um espaço muito grande entre a realidade e o que eu pratico, para depois mudar. A taxa de juros é a mesma coisa. Todo mundo sabia que estava caindo. É que hoje foi comentado, está 11,75, 11,25, que seja, mas a fração aumentou. No final, a taxa real é 5,75, 6. Ou 5,75, 5,5. Não passa disso. Então, a resolução não está descasada da realidade. E outra coisa, eu estou vendo o futuro. A gente, como cidadão, quer que o Brasil continue praticando taxa de juros ao nível que pratica? Todo mundo fala que a taxa de juros ainda está baixa, mas é um nível ainda bem acima dos países de primeira linha, de primeiro mundo, ou que tem mais garantias sociais, que são mais evoluídas, desenvolvimento. Então, a gente vai chegar lá. Para chegar lá, nós temos que fazer o dever de casa. O dever de casa é ir ajustando a taxa de juros, porque é até bom, ruim para o governo. Quanto maior a taxa de juros, mais o governo paga na dívida pública. Então, o governo não quer aumentar agora, mas é uma consequência. No futuro, é uma tendência que caia. Já foi sinalizado e vai sinalizar. No momento de crise, já tem sempre esses ajustes, mas a tendência, no longo prazo, é cair. Então, não posso permitir que continue naquele patamar que não vai voltar mais. Esperamos que não volte mais. Então, todo mundo tinha a sinalização. Mas todo mundo esperou o governo, quer o órgão fiscalizar, o órgão regulador, baixar a norma para se mexer. Antes, ninguém se mexia, porque era confortável. É o que vale. A governança tem que evitar isso. É um processo que você tem que tomar decisão olhando o risco que você está tomando. Olhando a sua realidade, eu preciso mudar. E não esperar que alguém mande você mudar. Por isso que a governança é fundamental para a entidade funcionar bem e cumprir o seu objetivo. Eu não digo grande mudança. Eu digo assim, é a conscientização. A norma saiu, ela foi implementada. E aí, naquele período de ajuste, acontece. Qual é a medida disso? No começo, quando você não tem experiência, você acaba errando a mão, ou mais, ou menos. E você, ao tempo, vai ajustando. Já que a norma, o chamado dos 10 anos, já temos 10 anos que nós temos a condição de termos uma gestão melhor. E o que nós fizemos para melhorar? O que falta fazer? Como lá eu chamei a atenção para dois pontos, a questão do profissionalismo e a questão de você harmonizar os interesses, eu acho que já passou o momento disso. A gente já tem que saber que temos que ter profissional. Não basta o gestor estar lá, uma pessoa muito legal, muito amigo, é uma pessoa muito popular, mas ele tem que ser um bom gestor. Porque da decisão que ele tomar, ou da decisão que ele influenciar, ou que ele participar, eu posso ter um excelente resultado ou um péssimo resultado. E quem vai sofrer na pele são os que estão representados lá. O patrocinador e o participante, ou o instituidor lá, o instituído lá. No caso do instituidor. Então, o processo de mudança, a questão de harmonizar o interesse. Acho que já passou do momento de ficar briguinha. Ah, não, a patrocinadora, eu pedi aumento de salário, ela não quis me dar. Então, eu vou prejudicar ela lá no fundo de pensão e vou votar contra, como eu comentei no caso lá da entidade, que o cara, não, se ela não pagar o déficit, ela não aprova a conta. Então, o atitude é infantil. Não é de profissional. Então, já se passou esse momento. E há 10 anos, há 10 anos, ela está funcionando. E o que nós fizemos? De quem não fez nada? Por que não fez nada? Não está na hora de fazer? Não está na hora de evoluir? Se a gente quer uma supervisão baseada em risco, se a gente quer um pouco mais de liberdade, nós temos que mostrar que nós somos capazes. eu aprendi na minha vida profissional, na minha vida pessoal, que reconhecimento e credibilidade, a gente conquista, a gente não herda. Então, eu tenho que mostrar que eu sou capaz para poder caminhar. Ninguém vai me entregar, ninguém vai me dar a responsabilidade de fazer várias coisas se eu não mostrar que eu sou capaz. E aí vai a questão da profissionalização, da qualificação, e você está sempre preparado para poder, na hora que você precisar, você tomar a posição, você... E aquele... Está em dúvida, se você não se sente, faça como profissional. Eu não sou bom em atuária, mas eu vou me aconselhar com alguém, vai se aconselhar com alguém. Bom, ainda estou em dúvida, então, eu acho melhor contratar um profissional, um especialista, para dar apoio à decisão lá do Conselho Liberativo ou do Conselho Fiscal, o que seja. Não pode ficar esperando, ficar refém, ou ficar... Ah, porque todo mundo vai votar, se eu não votar, vão achar que eu sou chato. É também o futuro dele. Então, ele tem que ter essa consciência. Acho que esses dez anos, esse morte dos dez anos, é uma forma de dizer, ó, já está ficando rapazinho. uma mocinha. Já está na hora de você começar a ter responsabilidade, a conhecer as coisas, a tomar decisões, a amadurecer.